Olha, quer ficar por dentro de todas as informações de Uricuri e região? Acesse agora mesmo o blog do Hércules Produções. Com certeza você vai ficar por dentro de tudo. Através do www.hérculesproduções.com Ei moço, cuidado com ela. Para se ter cautela com essa gente que menstrua, com essa gente que se metamorfoseia, metade de gíria, semeia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta para o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que está. A palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca não sabe, mas toda palavra vai cair no mesmo poço panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Está acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento e aquilo refoga, ferve e frita. E ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é aí que chegou a sua vez. E é porque eu sou muito fomida. Eu estou te falando, na vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, delegada força, quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os indivíduos por beijos. Às vezes, pela força de um beijo e já se alcança a cidade secreta, Atlântida pergadida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição de ser desplicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra diadental. Não despreze a meditação doméstica, pois é da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia. Cozinhando, costurando. Aí você chega com a mão no poço, jogando a arte do almoço. Eca! Você lá sabe onde é que está a sua poeta? Aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. Ora, são duas dignas vizinhas do mundo de cá. O que você tem que falar da vaca? O que você tem, eu vou dizer, e não se queixe. Vaca, B-A-C-A, é a sua mãe de leite. Ora, não ofende, enaltece, elogia, comparando rainha com rainha. Ovo, rainha com galinha. Ovo, ovo, leite, pensando que está agredindo, que está falando, que está ladrão imundo. Então, não, não, não. Você está citando o princípio do mundo. Esse é o aviso da lua do meu estudo, a poeta Elisa Ancina. Obrigada.